O que é que eles vão me fazer? Meu Deus do céu! Meu Deus! Vamos lá! Não, vai lá tu! Vai lá tu, a porta está aberta! Eu estou pegando! Vai dentro! Eu estou pegando! Eu estou pegando! Porra! 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 Briga! Eita! Eita! Pega! Ai não! O nosso está sendo atacado! Não, Ma! Revira! Está mordendo o pescoço! Vai não! O burro vai morrer! Não! Por muito tempo! Lá fui eu! Lá fui eu! Vai Arthur! Tu para! Vai Arthur Lago! Vai lá perto! Porra! 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 Ainda bem que aquele cavalo foi embora! Porra! Porra! Pronto! Arthur Neto! Tinha que ir lá! Vai voltar ali! Porra! 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 Vem! Tentendo! Aila se cortar mais! Pera! 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 Eu sabia que o Jack brigava assim não? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! O cara se gravou! Vai, 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 doido! Tá, pá! Tá, pá! Vai, vai, vai! 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 Vai, 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 vai! Meu Deus! Ei, você tá todo ferido, seu! Ei, o doido! A revolta do jumento! Ei, o doido! Mordida louca de... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Sim, sim. 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 Sim, sim.